Estou a ficar sem ar Não gosto de respirar Eu precisava de dizer que o tempo é lento Quando tu não estás comigo Estou a sufocar Não gosto de desligar Sabes que a minha época tem saudades de demorar No teu ouvido Eu procuro-te mesmo Nunca te encontro Será que é por um mau comportamento? Tu sabes bem que nunca foi perfeito Mas com a tua mente Eu fico dentro de um ser Presidente e tu A primeira dama A primeira dama Falta o teu abraço Diz-me o que é que eu faço Precisava de dizer que o tempo é lento Quando tu não estás comigo Que eu toquei Sim, talvez errei Mas a minha época tem saudades de demorar no teu ouvido Eu procuro-te mesmo Nunca te encontro Será que é por um mau comportamento? Tu sabes bem que eu nunca fui perfeito E tu a primeira dama A primeira dama A primeira dama Quando a cabeça Seja pela esquerda Direita 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 O momento de estar sempre aqui Quando a cabeça Quando a cabeça Se deita Ela fica a pensar em ti Na tua beleza Eleita Tu vais ser pra mim A primeira dama Tu vai ser a primeira dama Tu vai ser a primeira dama A primeira dama Tu vai ser a primeira dama идama E na tua Tu vai ser a primeira dama